Boa tarde, crianças do Pré-2. Tudo bem? Vamos a mais uma aula? Só que hoje nós vamos escrever várias palavrinhas. Lembras que a gente lá na aula passada também a gente escreveu algumas palavrinhas? Nós vamos hoje também fazer um ditadinho. E aí vocês vão treinar essas palavrinhas, tá bom? Fazendo a escrita e a leiturinha dessas palavrinhas, tá bom? E aí a gente vai precisar de uma folha de caderno ou de uma folha A4, uma folha de papel ofício. A tia Vânia vai baixar aqui pra pegar. E aí vocês lembram que tem que fazer uma linha aqui, né? Pra ficar assim na linha. Então aqui é o céu, a linha é a terra e o que sobra aqui embaixo é o quê? É o mar, tá bom? E aí em cima da linhazinha vocês vão escrever a palavrinha que a tia Vânia vai ditar. Lembra que o L maiúsculo vai até o céu, faz a voltinha do 2. O D também vai até o céu, vem na terra, né? Faz a voltinha igual o número 2. Posso soltar as letrinhas vogais? Não. Tem que fazer o movimento certinho junto com a letrinha, tá bom? Então sem soltar. Não pode esquecer de fazer a linha, que a gente lembra que é sempre a terra. Então ele tem que estar sempre, ó, na terra em cima da linha direitinho. Indo até o céu pra fazer a letra L e pra fazer a letra D, ok? E aí a letra L, a gente viu o quê? O nobo, a gente viu a lua. Então nós vamos relembrar novamente a família do D. Por que que a gente vai relembrar? Porque pra que eu possa escrever uma palavrinha, eu preciso o quê? Utilizar as sílabas. Então eu tenho que guardar aqui na minha cabecinha e treinar, estudar, tirar todo dia um tempinho, pra que eu possa o quê? Treinar as palavrinhas e treinar as letrinhas, as sílabas também, tá ok? Pra que a gente possa o quê? Memorizar, tá bom? Pode brincar, depois da brincadeira senta um pouquinho pra gente treinar, tá bom? Mas a gente não pode esquecer de treinar as letrinhas. E aí a Tia Vânia vai mostrar de novo a vocês a família do D, ok? E aí vocês lembram das figuras, das gravuras que a Tia Vânia mostrou pra vocês? A Tia Vânia mostrou o doce que a gente escreveu, o D com D, o dado, lembra que a gente escreveu? O dedo, dinossauro, duende, que fica lá na floresta junto com as fadinhas, né? E o dia. Então agora a Tia Vânia vai mostrar as palavrinhas pra vocês, e aí vocês vão escrever a palavrinha em cima da linha. Lembrando que a ponta do lápis tem que tá fininha pra sair a letra magrinha, não precisa letra gorda, fininha, bonitinha, direitinho, tá bom? Aí a Tia Vânia vai falar as palavrinhas e aí vocês vão copiar essas palavras nessa folhinha que tem a linhazinha que vocês vão escrever em cima, tá bom? Então ó, D, A, D, A. Vamos pra outra? E a outra? Bi, A, Bi, A, Bia. Do, Do, C, Do, C. L, A, Lua. E a outra? B, O, Lá. Essas palavrinhas a gente viu lá na outra aula que a gente tem treinado. E aí a gente vai treinar ela novamente, pra gente, ó, memorizar e não esquecer, tá bom? Então vocês vão copiar na linhazinha, lembrando que escrevi bola, vou dar espaço com o meu dedinho, usar o meu dedinho como espaçador, quem tiver palito de picolé, né? Pode colocar assim em cima, dando espaço pra escrever a outra linha, como a Tia Vânia ensinava lá na sala, tá bom? Pra gente não ficar assim, botando tudo emboladinho, deixar bem separadinho. Ah, e outra coisa, cada folhinha dessa, vocês têm que também escrever o nome e o sobrenome de vocês, tá bom? E aí depois disso, eu vou pegar o meu livro, vou abrir lá na página 25, nessa página aqui, que tem o número 8 e tem o número 9. Nessa página número 8 e número 9, Carlos não viu nenhum morador do castelo, mas sentiu um cheiro muito gostoso, encontrou uma panela de ensopado de carne com batata na cozinha. Vamos descobrir quantos pedaços de carne tem dentro da panela e quantos pedaços de batata que ele comeu. Conte cada um deles e contorne com massinha de modelar os números ao lado correspondente. Tia Vânia, eu não tenho massinha. Posso fazer com o meu lápis de cor? Pode fazer com o lápis de cor de vocês, tá bom? Então, a carne são os pedaços mais escuros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pedaços de carne. Mas quantas batatas ele comeu? Vamos ver? São as cores mais clarinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o número 9, ok? Depois eu vou lá para a minha página 26. Na minha página 26, Carlos ficou muito cansado, não foi? E também estava com muito frio. Já havia procurado moradores no castelo, mas ele não encontrou. Em oito corredores diferentes que tinha no castelo, quando encontrou um quarto com uma cama e cobertores macios, ele decidiu deitar, decidiu descansar. Somente um pouquinho, para se esquecer. Mas estava tão cansado que ele acabou adormecendo ali. Lembra que aí depois ele foi para o jardim e a fera encontrou ele ali mexendo nas suas rosas vermelhas porque ele queria levar para a Bela? Lembra da historinha? Então, aí tinha oito corredores lá no castelo, né? Que ele começou a andar, a procurar. Depois que ele adormeceu, na mesma hora, né? E depois ele acordou. Nós vamos pintar na cena, no desenho, a cama de cor laranja, né? Ou cor de abóbora, como vocês chamam. Em que Carlos se deitou. Depois eu vou contornar, fazer um círculo em volta, no número oito abaixo. E copiar esse numeral até o final da linha. Eu vou pegar, ó, e vou pintar a cama de laranja, ou cor de abóbora, e vou cobrir aqui o número oito, seguindo as setas que estão aqui para a coordenação motora do número oito. O número oito a gente já conhece. A gente já conhece até o cinquenta e nove. E aí, lembra que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vai ficar na casa de quê? Na casa das unidades, tá bom? E aí, a gente coloca a família do número cinco, né? Para fazê-los até o cinquenta e nove. A gente só vai abaixando os números, tá? Lembrado que a Giovanni explicou? E aí, a gente vai treinar também esses numerais, tá bom? E também vamos, assim, treinar as continhas de mais, como vocês chamam, né? As continhas de adição. Tá ok? Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente está junto novamente, né? Aí já vai ser mais o quê? Mais três dias juntos. A gente vai poder encontrar os amiguinhos, ver os amiguinhos e conversar com os amiguinhos. Quero dizer que vocês estão de parabéns. Estou amando as fotos que vocês estão me enviando, tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês e a família também. Ok? Beijo!